Enquanto escrevo em modas de abater Me limito a ser aprendiz de violeiro Não canto de galo, mas sem meu lugar Também respeitar se estou no outro terreiro Pra que desafiasse ser o meu talento E o procedimento de um profissional O que os outros criam sem admirar E também contemplar de forma natural Colocar e cantar é dom que vem de Deus Vejo colegas meus esquecerem esse fato Sozinhos se julgam bons como ninguém E procuram alguém para pagar o pato Arrastam a fama só para o seu lado E enviam recados usando a poesia Ajei na penumbra, tão tapas no escuro Ocultos no muro pela covardia Por que não dizer que o que é belo é belo E travar um duelo só na simpatia Fazer modas boas com a competência E não por deficiência no que os outros criam Não olhar pra baixo e aplaudir de pé Seja um coronel ou um simples madudo Mas se a coisa é boa ficam disfarçados Dos cantos parados com o rochedo bruto Para dar as mãos é que fiz esses versos E todo o universo vai compreender Pra ser violeiro já nasce gostando E os outros escutando até aprender Com essa moda eu busco a paz entre nós Não ergo a voz pra me fazer ouvir Pois viola foi feita com boa intenção Pra alegrar o amor C凄 citube A bar faita com Comicjar A barba Silas... Silas finadas Silas arenas Silas... Silas finadas Silas Silas... Silas finadas Silas finadas Obrigado.